No Iêmen, a oposição aceita o plano negociado por Estados do Golfo, que implica a saída do presidente Abdullah Saleh. Na Líbia, a televisão estatal diz que aviões da NATO bombardearam alvos civis e militares em Trípoli, bem como noutras localidades. Os cambojianos continuam a fugir a granadas de foguetão no momento em que os recontros com a Tailândia, inicialmente na fronteira comum, se deslocam agora para o interior. Centenas de manifestantes juntaram-se em frente à Embaixada Síria no Cair, exigindo a demissão do presidente sírio Al-Assad. Os camponeses da área de Fukushima protestam junto à sede da TEPCO, afirmando que a central nuclear japonesa desarruinou o ganha-pão. A Ucrânia assinala o sombrio 25º aniversário da mortal explosão na central nuclear de Chernobyl.